A 20 anos a música popular brasileira ficava mais pobre e menos pop. Em 1996 morriu o cantor e compositor Renato Russo. Líder da banda de rock Legião Urbana, ele arrastou multidões e incendiou os corações de toda uma geração. Você vai ver agora o programa Por Toda Minha Vida, exibido em 2007, que faz uma emocionante homenagem a esse grande artista da música brasileira. Líder da banda de rock Legião Urbana, ele arrastou multidões e incendiou os corações de toda uma geração. Líder da banda de rock Legião Urbana, ele arrastou multidões e incendiou os corações de toda uma geração. Legião Urbana, ele arrastou multidões e incendiou os corações de toda uma geração. Líder da banda de rock Legião Urbana, ele arrastou multidões e incendiou os corações de toda uma geração. Líder da banda de rock Legião Urbana, ele arrastou multidões e incendiou os corações de toda uma geração. Líder da banda de rock Legião Urbana, ele arrastou multidões e incendiou os corações de toda uma geração. Líder da banda de rock Legião Urbana, ele arrastou multidões e incendiou os corações de toda uma geração. Líder da banda de rock Legião Urbana, ele arrastou multidões e incendiou os corações de toda uma geração. Líder da banda de rock Legião Urbana, ele arrastou multidões e incendiou os corações de toda uma geração. Líder da banda de rock Legião Urbana, ele arrastou multidões e incendiou os corações de toda uma geração. Líder da banda de rock Legião Urbana, ele arrastou multidões e incendiou os corações de toda uma geração. a merda de rock Legião Urbana, ele arrastou multidões e incendiou os corações de toda uma geração. Líder da banda de rock Legião Urbana, ele asta him in contacta a congressman de rock Legião Urbana, ele at себя paralisa. Mas você não tem nem de seus olhos O passeio vai pro tudo que eu amo E só a de cima São crianças como você E você vai ser e você crescer Quem via um show via como ele controlava essa multidão Com todos os truques de grande show de rock E todas as frases de efeito, os slogans Em Brasília, naquela mesma ocasião Tinha gente que pegava guimba de cigarro Dizia que estava pegando a guimba de cigarro Que o Renato tinha fumado Esse nível de adoração E claro, esse nível de adoração tem outra faceta Que é esse nível de ódio também Renato Russo sempre despertou paixões Mas antes de se tornar um ídolo do rock nacional Ele passou a infância na Ilha do Governador E foi na escola Olavo Bilac Que Renato escreveu suas primeiras palavras Palavras usadas para compor canções Que se tornaram hinos de uma geração Líder da Legião Urbana Uma das maiores bandas do rock nacional Renato Russo arrebatou multidões Mas o sucesso não fez de Renato um homem realizado Até sua morte prematura em 1996 Renato era um cara inquieto Um poeta romântico em busca da felicidade Que ele encontrou realmente na infância Quando era conhecido apenas como Juninho São teus inimigos Quem é de tua cria A professora Délia A tia de Lama Ele era muito introvertido Até pela fotinho dele Você vê Ele dança como se aquela dança dele Fosse para... Olhem só para o meu corpo Olhem para a minha dança e para a minha música Não para mim fisicamente Se vocês perceberem bem ele cantando Ele continua o mesmo Né? Olha, Renato Russo, para mim ele é muito pequenininho Sabe? Porque para mim é sempre Juninho É sempre meu filho Desenho toda calçada Acaba o giz, tem tijolo de construção Eu rabisco o sol E a chuva apagou Quero que saibas que me lembro E até que... Aí em 73 nós viemos para Brasília. A mudança para Brasília foi um marco na vida de Renato. A adolescência na capital do país seria determinante para sua formação e sua música. Eram tempos de ditadura militar, mas o vasto horizonte do Planalto Central provocou no menino a sensação de liberdade. Ele adorava Brasília, né? Brasília. Uma relação de amor e ódio. Mas foi assim, a musa inspiradora. Aos 15 anos, o adolescente Renato enfrentou um grave problema de saúde. Poucos médicos sabiam que do que se tratava era epifisiolise. Uns dizem epifisiolise e outros epifisiolise. É o comprometimento da cartilagem, né? Que segura o osso. E o osso então cai. Caiu então o fêmur. E ele ficou com... Mancando, com muita dor. Levei ele ao médico. O médico olhou. Assim que olhou, ele diagnosticou corretamente. Mas fez uma operação terrivelmente mal feita. Não é impossível. Uma hora, esse menino sofreu desse jeito. Parece que depois da operação até ficou pior, meu Deus. Parece que não, ficou pior. Calma, filho. Não aguanto mais, mãe. Calma, filho. Vai passar. Calma. Calma, calma. Isso, respira. Respira. Isso, meu amor. Um ano que ele não podia se movimentar. E mais um ano para pegar a cadeira de roda, muleta, que ele tinha horror. Tem um filho? Devagar, devagar. Da mão? Isso, senhor. Da mão, da mamãe. Isso. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. O que foi, filho? Rápido, rápido. Filho, vou parar com isso, por favor. Júlio, isso passa, filho. Tá, vambora, vambora, vambora. Tinha vergonha. Tinha vergonha, porque ele disse, a mãe já pensou que horror eu como, naquela época de espinhas, né? Cadeira de roda, bancando, ele ficou muito... Mas foi uma fase muito produtiva, muito produtiva. Por quê? Porque ele teve muitas aulas de violão, ele leu muito, muito. Blackbird singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly E a coisa que ele mais fazia era escrever. Pelo fato de ele ser uma pessoa introspectiva. Então ele colocava tudo no papel. Ele começou a escrever sobre essa banda que se chamava The 42nd Street Band. E ele fazia tudo nessa bandeira imaginária. O jovem Renato imaginava ser o líder de uma banda de rock. Na solidão de seu quarto, ele não era mais o Renato Júnior. E sim, Eric Russell. Um músico louro, alto, bonito, talentoso e vocalista da bem-sucedida 42nd Street Band. Eric Russell, por que você resolveu fazer um álbum solo? Ah, na época eu estava achando que a minha banda ia gostar das minhas músicas, umas baladas longas com letras longas, coisa pouco comercial. E qual foi o resultado dessa experiência? Acabou que o álbum é um sucesso comercial e de crítica. E que conclusão a gente pode tirar disso? A gente pode ser comercial sem deixar de ser artístico. Entra. Vai dar uma saidinha, meu filho? Uma vez eu falei para meu marido assim, Renato, esse menino tinha que sair final de semana, ir para cinema, namorar, fazer tudo que o menino faz. Ele disse, não, pode deixar que no dia que... Olha o que ele me falou. No dia que ele chegar, aí você vai reclamar. No dia que ele descobrir a rua, aí você vai reclamar. E foi o que aconteceu. No dia que ele fez. Aí ele se liberou e virou uma outra pessoa, realmente. Renato conseguiu se curar do problema da perna, começou a trabalhar como professor de inglês e entrou para a faculdade de jornalismo. Nesse conjunto de prédios, conhecido como colina, ele encontrou uma turma de jovens e formou sua primeira banda. O nome? Uma provocação adolescente. Aborto elétrico. A colina era um lugar, assim, meio um refúgio. Ela era cercada de gramados e bosques. Então era meio rural, uma paisagem meio rural. E o que a gente fazia, a gente botava carro ali no meio do bosque, no som e ficava ouvindo música, tomando vinho barato. Música era um dos assuntos mais importantes. Sabe só os acordes? Três acordes? Pô, cara, qualquer um faz isso. Ele chegava de táxi e a gente já ficava assombrado, porque ninguém tinha dinheiro para pagar um táxi, né? Mas ele já ganhava dinheiro. Ele já tinha um salário. É, ele ganhava. Então, nós éramos adolescentes vivendo de mesada e o cara tinha um salário. Tá aí o livro que eu te prometi, Fê. Mas é pra ler, não pra enrolar. E aí, pessoal? Eu tô com sede. Depois de um dia duro de trabalho, ninguém me oferece nada. Ah, dá na mão, Renato. Saca só o cara, Flávio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pode ser banho que aguenta até cem. No final dos anos 70, o movimento punk explodia nos Estados Unidos e na Inglaterra. Jovens rebeldes que desprezavam os valores estabelecidos pela sociedade se vestiam de forma agressiva e pregavam uma ideia. Faça você mesmo, mesmo que não saiba fazer bem feito. Renato e sua turma viram nas melodias simples do punk e rock a permissão pra fazer música. E o punk era uma coisa de aceitação, né? Que o punk não... O punk, ele desaviava, assim. Ele queria que você fizesse parte do movimento e não só ficar de braços cruzados, né? Então, todo mundo saia junto, né? Nas turmas, pras festas, pros shows. Aquela coisa, não tinha música legal. Então, vamos fazer nossa própria música. Olha o tempo, hein, Fê. Olha o tempo, vamos lá. A gente tentava tocar uma parte, quando ia passar pra segunda parte, encavalava tudo. Aí, caramba, aí como é que é esse solinho? Que é o solo de uma nota só. E a gente ia tateando, na verdade. Eu estive até uns 15 anos, estava sentado embaixo do bloco, na 213 Sul, bloco K. e eu e os meus amigos, sem ter nada o que fazer, brincando, passando o tempo. Quem são esses caras? E era o aborto elétrico. As influências lá em Brasília, eram como se fossem pontos de partida pra fazer o nosso som. E, bem, eles fizeram o som deles, porque eu nunca vi uma banda que nem uma bota, mas era muito tosco. E, bem, eles fizeram o som deles. o que ele faz é que o país é esse. É uma das primeiras. Assim, rapidamente, ele já começa a escrever um negócio mais profundo, mais, sabe, que a gente fica impressionado. Você percebe claramente que o Renato era um compositor em ascensão, né? Você viu que realmente o melhor estava por vir. Ele fazia os folhetos com as letras, porque era tanto barulho que ninguém entendia o que ele cantava, né? Mas a postura, a faísca, a atitude, sabe? A minha primeira memória com a Borto Elétrica é vê-los tocando na calçada, que foi o dia que a minha vida mudou, cara. Um raro momento em que você pode dizer, olha, foi naquele momento, naquele dia, naquele lugar. Teve um impacto muito grande, assim, tipo, assim, uau! Era a revolta, era o protesto, né? E a gente estava vivendo o final do regime militar. Então, em 1980, o Figueiredo no poder, entendeu? Ainda a censura, mas já a sociedade civil começando a tentar se livrar dos militares. Então, a gente tinha um inimigo, né? Então, o texto... E o próprio punk rock exigia que o texto fosse pesado, que fosse crítico. Então, vem que país é esse? Aí vem tédio, aí vem geração Coca-Cola. Depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender. Todas as manhas, o seu jogo sujo. Não é assim que tem que ser. A gente vai fazer o nosso dever de casa e então vocês vão ver. Suas crianças derrubando reis, fazer comédia no cinema com as suas leis. Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião. Nós somos o futuro da nação. E nesse show, teve isso, né? Teve o fato de que as cordas foram quebrando e só sobrou uma corda na guitarra do Renato e o show não parava. E me lembro, além disso, eu lembro do sangue escorrendo na guitarra. E aquilo era muito lindo. Era muito punk. Só agora que a gente teve a consciência de que realmente aquela turma que parecia brincadeira se tornou algo algo aí, né? Que ficou pro... Virou o rock nacional, praticamente. Com o plebe, Legião, Capital Inicial, todos eles. Vocês achavam que eles eram adolescentes malucos? Com certeza. Ele tinha uma coisa de ser sensível. Às vezes a gente ia fazer show e ele falava não vou tocar. Mas como não vai tocar, Renato? As vibrações estão péssimas. Eu falava, azada as vibrações. O público, aí você vai tocar assim. Nesse dia, era o aniversário da morte de John Lennon. E ele some. Ele some. Onde é que o Renato se meteu, hein? Não sei, o cara some. Olha lá, olha lá. Onde é que você se meteu, hein, cara? Eu tava meditando. Como assim, meditando? Pelo John Lennon, cara. Ou você esqueceu que foi num dia assim como hoje que ele foi assassinado? Você tá louco, Renato. A gente tem um show pra fazer. As pessoas estão ali esperando. Você é pro mato pensar no John Lennon? Relaxa, Fê. Você tá muito tenso. Deve ser culpa do seu ascendente em touro. Tá pensando que é brincadeirinha aqui, cara? Calma. Calma, gente. Vamos começar. Vamos embora. Calma. E aí começa o show e ele erra a letra de Veraneio Vascaína. Eu já tava com raiva e eu não pensei eu joguei a baqueta. Eu quero ser policial. E a baqueta, pá, bateu no rosto dele assim, cara. Todo mundo vendo, cara. E eu com raiva, né? Tocando, tocando. Ele olha pra mim assustado assim. Aí caiu a ficha que eu tinha feito uma grande besteira, né? Meu, fui correndo, cara. Terminei de guardar o equipamento todo, né? Fui até a casa do cara. Olha, desculpa, realmente... A banda acabou. O aborto elétrico não existe mais. Quando o aborto elétrico acabou, a plebe era a banda de Brasília, né? Então ele começou a abrir os nossos shows. Ele chegava com o violão, o bando de punk na frente, ele tocava já as músicas na íntegra, assim, do jeito que eram. Eduardo e Mônica, Faroeste e Caboclo. Boa noite! Eu sou o Renato Russo, trovador solitário. Eu abro shows, faço mapa astral e jogo tarô na saída. Então, se alguém quiser saber um pouco mais de si mesmo, é só falar comigo. Mas ele segurava aquilo lá e eventualmente iria convencendo as pessoas. Olha só! É isso que eu faço agora. Vocês vão ter que me aguentar. E o Renato, depois de um tempo sozinho, com o violão, ele decide que ele quer mais legal uma banda. E a gente tinha uma afinidade musical muito grande. Então, quando ele chegou para formar uma banda, enfim, a última coisa que me interessava era saber o nome da banda. Enfim, e aí foi... Vamos embora, né? Vamos tocar. Urbana Légia, Omnia Vincit. Isso quer dizer Legião Urbana vence ou vencerá a todos. E a tudo. Formada em 1982, a Legião Urbana em pouco tempo se tornaria uma das maiores bandas do Brasil. E Renato Russo, como tinha sonhado, estava se transformando num astro do rock nacional. Aí o que acontece? Poxa, não tem nada novo. Não tem nada novo. É tudo velho, passado, acabado. Então a gente está fazendo coisa nova, sabe? Não ficar esperando, sabe? Na verdade, ficar esperando para quê? Vamos fazer, vamos fazer. Ele já achava, cara, que ia conquistar o Brasil, o mundo. Ele tinha... Ele tinha... Ele era ambicioso. Aí é que está. Não digo ambição como um defeito. Ele tinha... Ele tinha vontade de... É quase uma coisa religiosa, né? A gente passou um mês na casa do Renato, no quarto dele, fazendo as músicas. As músicas para o show que ia acontecer, para o festival que ia acontecer no mês seguinte. E no final das contas, esse repertório que foi feito no quarto do Renato é basicamente o repertório do primeiro disco. Foram os Paralamas que abriram o caminho para a gente. E os Paralamas estavam gravando o primeiro álbum, né? E a gente estava no estúdio gravando e eles resolveram gravar uma música chamada Química. Essa música é sua também? Perguntei para o Herbert, né? Aí ele falou assim, não, essa música não é minha. Essa música é de um... de um amigo meu de Brasília, ele é tudo que eu gostaria de ser. Falei, pô, quem é esse cara? Ele falou, esse cara chama-se Renato Russo. O vocalista do Paralamas do Sucesso usava óculos, era de Brasília e fazia boa música. A banda Legião Urbana veio atrás com o repertório pronto para gravar o primeiro disco. E foi aqui no Circo Voador no Rio de Janeiro que Herbert Viana recebeu Renato Russo e abriu as portas para o sucesso meteórico da Legião Urbana. Não tem nada de fisical que é uma cura dramática que é o nosso que é muito acessual e eu tenho que lutar e lutar e lutar e lutar assinamos o contrato e fomos para Brasília buscar as coisas. Aí chegamos lá e ia ficar uma semana e o Renato foi para a casa dele só para avisar. Nesse meio tempo o Renato sofreu um acidente. Ele realmente cortou os pulsos no momento que ele estava deprimido. eu quis o perigo e até sangrei sozinho entenda assim pude trazer você de volta para mim quando percebi que é sempre só você que me entende do início ao fim e é só você que tem a cura para o meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Ele ficou meses fazendo fisioterapia e tudo e aí ele compôs uma das canções mais bonitas que foi Índios. A gente estava pronto para entrar no estúdio a gente ia para o Rio de Janeiro a minha mala estava pronta eu falei como é que vai ser agora? A gente não tem baixista. Ele já estava pensando em não tocar porque ele sempre dizia que não tinha coordenação motora para cantar e tocar. Vai ver que era isso que o Renato queria mesmo tocar cantar só se dedicar a coisa de cantar e falar e tudo mas ele tinha uns meios meio estranhos de conseguir as coisas. Aos 18 anos Renato fez uma revelação à sua mãe. Mãe eu preciso falar com você. Ele estava com a agoriazinha lá em casa Namoradinha? É e aí ele veio mãe eu preciso falar com você e eu fiquei feliz da vida mas posso até adivinhar o que você tem para me contar, filho. Você vai pedir agoria em casamento. Não mãe a gente não vai casar a gente é só amigo. Ah filho é o que eu pensei A gente não vai casar mãe porque eu gosto de meninos. O que? Eu sou homossexual. Aí aguinha fria caindo em cima da cabeça de Dona Carminha aí eu me segurei olhei para a cara dele assim É isso mesmo que você quer filha? Tem certeza? Tenho. Então eu sabia que aquele era um momento assim muito especial na nossa vida aí eu me virei rezei porque dependia muito da nossa o resto da nossa conversa daquela reação e eu achei assim aquele momento tão importante para mim e para ele que ele não contou para ninguém quer dizer todo mundo talvez estivesse sabendo mas quando ele quis abrir ele abriu para mim não foi para o pai não foi para a irmã não foi para ninguém ser assim vai em frente Uma única coisa que eu não vou admitir é você trazer a namorada aqui para dentro de casa ele disse não mãe não tem problema a senhora fica tranquila Nunca deixe ninguém dizer para vocês o que vocês têm que fazer assim no sentido de que se vocês acreditam numa coisa e vocês acreditam nessa coisa de coração e se vocês sabem que é uma coisa importante para vocês que não vai machucar ninguém vão em frente e façam Renato se despediu definitivamente do contrabaixo cedendo o lugar para Renato Rocha o Negrete com essa formação a banda saiu de Brasília rumo ao Rio de Janeiro e o primeiro disco estava a caminho ele não teve essa coisa de ah me tornei um astro isso realmente não teve ele já chegou sabendo que seria um astro porque pelo menos no nosso caso tipo assim não vocês são loucos e esse negócio nunca vai dar certo e tarará que nada tinham histórias que a gente ouvia e a gente sentia isso no Renato como houve produtores que saíram batendo porta de estúdio pelo temperamento e comportamento do Renato uma menina uma menina me ensinou quase tudo que eu sei era quase escravidão mas ela me tratava como um rei ela fazia muitos planos eu só queria estar ali sempre ao lado dela eu não tinha onde ir mas egoísta que eu sou me esqueci de ajudar a ela como ela me ajudou e não quis me separar vamos mais uma de novo gravando parou 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 sabe o que que é meu Jordens vocês ainda não sabem tocar vocês ainda não são músicos entende sabe o que que é meu velho você parou no tempo você não sabe o que que é rock entende pra mim chega então o disco chegou a ser ameaçado de não sair aí entrou o Zé Emílio Rondô pra fazer o primeiro aí a gente tinha uma certa assim porra é ele enfim ele conhecia umas coisas de rock e tudo aí teve um momento engraçado da gravação vamos fazer essa música mais acelerada essa levada aí tá muito ruim olha só mas acelerado que isso não rola não vocês não aceitam nada que eu digo o Renato pra mim deu cansei volta aí cara não faz doce por causa de uma bobagem dessas não dá não dá eu queria mas não dá pelo amor de Deus esse é o primeiro disco da legião e você é o terceiro produtor que a EMA arruma pra gente se você for embora a banda acaba antes de começar então segura a onda Renato que a legião vai ser muito maior do que a gente pode imaginar tira tira as mãos de mim eu não pertenço a você não é me dominando assim que você vai me entender eu posso estar sozinho mas eu sei muito bem aonde estou você pode até duvidar acho que isso não é amor Será que tudo isso é igual Será que vamos conseguir vencer Esperaremos entre monstros Na nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez o vento da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Para que esse nosso egoísmo Nos trunha o nosso coração Será que só imaginação Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Brilhar pra querer Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Eu vejo mesmo que você Tão correto e Tão bonito O infinito é realmente Um dos deuses mais lindos Sei que às vezes uso Em janeiro de 1985 Em janeiro de 1985 saiu o primeiro disco Sem maiores alardes No ano seguinte O segundo disco da banda Vendeu mais de um milhão de cópias A legião urbana passou a ser um fenômeno do rock nacional E Renato Russo Um ídolo das multidões Sucesso? Sim, vocês estão gravando Eu ouviu? Sei lá Acho que tipo assim De repente a gente fala uma coisa Que todo mundo quer ouvir A capacidade dele tocar as pessoas Nos medos Nas esperanças mais profundas Isso já estava sendo passado Naquele primeiro show que eu assisti Nas esperanças mais profundas Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E tão sério E ser o ángel E ser o ángel E ser o ángel E ser o ángel E que é mais o tempo que você acha E eu me lembro tanto que eu vi meu coração bater assim com a banda. Eu escutava meu coração bater, tamanha era a vibração. E às vezes o Ronaldo e eu olhávamos pra trás e a plateia era um outro espetáculo, né? E os shows eram chocantes, cara. Você entrava no palco, era todo mundo cantando em uníssono, né? Tipo assim, a gente dava primeiro um acorde e isso era... Não tinha nada igual, cara. Lindo, né? Nada igual. Eu assisti muitos shows da Legião de trás do palco, olhando pra plateia e podendo ver a reação da plateia. Era uma reação religiosa. Renato detestava essa expressão religião urbana, né? Essa expressão o incomodava profundamente. E aí só incomodava porque de alguma forma tinha se criado uma religião em torno da Legião, a revelia da banda. Ele que era o sacerdote dessa religião. Isso, eu realmente não sei como que a gente consegue, mas a gente tenta, ao falar sobre um determinado assunto, não fechar esse assunto numa coisa só. E sim dar, assim, uma abertura pra que seja possível, assim, um raio super amplo de interpretações. Eu amo quem eu quiser! Tivemos enormes sucessos, né? E a gente foi se acostumando com isso. Rebentou, Renato. Foi demais. Agora a nossa frente é só o Elvis. One for the money, two for the show, three get ready, now go, get go! Atingindo-se o sucesso, as pessoas começam, você é o máximo, você é o máximo, você é o máximo. No meio do caminho, assim, eu cheguei a me perder achando que, de repente, o que essas pessoas estavam dizendo era mais pura verdade. Renato, me dá um autógrafo! Claro! E se a gente acredita no que as pessoas dizem, a gente sente uma decepção e a gente fica muito magoado depois, quando, de repente, não é mais o máximo. Tá pensando que é o quê? Massarado! Eu não sabia lidar com o público direito, eu me transformei numa pessoa agressiva, mas eu acho que mais, assim, por insegurança. Em 1988, a Legião Urbana estava no auge. Três discos gravados, milhões de cópias vendidas e fãs que faziam da banda quase uma religião. Depois de um ano e meio sem se apresentar em Brasília, a banda volta à cidade onde tudo começou. Aqui, no estádio Mané Garrincha, o que era para ser um retorno triunfal, terminou em pancadaria e quebra-quebra. Foram 400 feridos, 60 pessoas presas pela polícia, 64 ônibus depredados e o estádio destruído. No centro do palco desse show polêmico estava Renato Russo. E disse, mãe, eu vou fazer o maior show da minha vida. Era tudo o que eu queria. Sabe? Ele veio com tudo, ele veio de coração aberto para fazer esse show e no fim deu tudo errado. Quando a gente chegou para entrar, aí já o caos já estava instaurado. Os vândalos desceram, encheram lá, sei lá, 50 mil pessoas, não sei quantas pessoas que tinham lá dentro. E aí já estava em caos. A polícia jogando os cavalos em cima do público. Só tinha uma entrada, uma saída. O lance começou tarde. Tarde e com metade da plateia lá fora ainda. O show começava. Que país é este? Nas favelas, no Senado. Se gera pra todo lado, ninguém respeita a Constituição. Nós todos acreditam no futuro da nação. Que país é este? Que país é este? Que país é este? Estava numa moda no Brasil naquela época de se jogar coisas assim em cima do palco, sabe? Quantas chances desperdi, sei quando que eu mais queria. Era pra... Aí começou a chover no palco bombas de cabeção, sabe? Mas aquelas grandes. Aí você tá tocando aqui assim, aí vem aquela banana de dinamite aqui do lado. E você não sabe o efeito psicológico de uma bomba no palco. Você fica olhando pra aquela coisa, assim, brilhando. Daqui a pouco você sabe que aquele negócio vai explodir. E a gente... Tô tentando tocar a quarta música, quinta. Aí subiu o maluco nas costas do Renato. Pegou ele por trás. O Renato ainda, pelo que eu observei, ele ainda queria manter a programação. Solta ele! Solta ele! Solta! Não leva-se o microfone na cabeça, meu irmão. Solta ele! Que estará essa de mão na cara? Tava tudo sem controle, fora do controle. Não era possível mais retomar o público. Isso é coisa de garoto que não consegue arrumar namorado e fica se masturbando no banheiro. Eu consegui chegar onde eu queria, sabia? Eu tô rico. E vocês? O que que vocês são? O que que vocês são? Vocês pagam pra assistir o show e quem ganha dinheiro sou eu. Eu me dei bem na vida. Só que o show acabou. Acabou! Ele tava completamente nervoso com toda aquela situação. É como se assim, não estou acreditando no que houve. O que que deu errado? Eu odeio essa cidade maldita! Odeio! Ele batia nas paredes e dizia, tem candango morto aqui, muita gente morreu na construção dessa cidade, foram enterrados junto com argamassa, essa cidade é maldita, essa cidade não sei o que. Dado e Bonfá, eu acho que voltaram quase que imediatamente pro Rio, que não tinha mais parente lá nem nada, mas ele preferiu ficar lá porque a carga realmente iria estourar em cima dele. Estourou! Eu acho que existe uma maldade muito grande por parte de certas pessoas do público se elas saem de casa com bombas e entram no estádio com bombas pra atacar no artista. O que nós fizemos foi nos defender e colocar a nossa opinião. E eu não desmito nada do que eu falei. Esse foi um divisor de águas mesmo. Acho que depois desse show ele ficou muito grilado. As vezes as pessoas podem ter uma impressão de que a fama vai trazer felicidade. E isso não é. Eu, pelo menos de experiência própria, eu sei. O que me traz felicidade é paz de espírito. No fundo, no fundo, era um cara como qualquer outro que queria ser, sabe? Eu sou meio bobo isso, mas queria amar e ser amado, como qualquer pessoa, né? No palco, ele justamente botava os bichos pra fora. Era a hora em que ele... Compensava. É. E ele deixava isso bem claro também. Assim, olha, eu tô aqui sozinho, tô aqui com vocês, sei lá, 30 mil pessoas, vocês vão pra casa felizes uns com os outros e eu vou voltar pro meu quarto de hotel sozinho. Então, é uma coisa difícil pra ele, essa coisa do pós-show, a intensidade dos shows. Renato, vai pro quarto descansar, cara. Você tá esgotado. Cadê o pessoal? Dado, Bonfá. Saíram. Dia de luz, festa de sol e eles foram passear com a família, né? É. Rafael, eu boto a legião de pé, dou tudo de mim no show e agora eles me deixam sozinho? Eles querem fama, dinheiro e passeio, não é? Pois essa turnê acabou, Rafael. Acabou! E agora eles vão ficar sem fama, sem dinheiro e sem passeio. Tinha sido uma apresentação brilhante, ele ainda tava sob efeito daquela apresentação. Então, pra ele não entender dele, aquela dedicação dada era uma adesão, era a forma dele estar com aquelas pessoas todas. Então, a contrapartida deveria ser também, esperá-lo. Foi a fase pior pra mim, foi a fase do alcoolismo dele, né? Eu ficava muito agressivo, até, verbalmente, até fisicamente. Mas não tinha como ajudar, porque quando era, assim, uma coisa compulsiva, que não parava, era... Era 24 horas, 48 horas no ar, sem cair. Então, difícil, muito difícil. De tarde quero descansar, chegar até a praia e ver Se o vento ainda está forte, vai Ser bom subir nas pedras, sei Que faço isso pra esquecer Eu deixo a onda me acertar E o vento vai Levando tudo embora Exausto das intermináveis temporadas de shows, Renato Russo mergulhou fundo na solidão e no álcool. Mas em pouco tempo, ele surpreendeu a todos. Em 1989, nasceu Juliano. Renato apresentou o menino à família, dizendo que era seu filho, Fruto de uma relação com uma fã. O Juliano precisa de uma família, filho. Não é bom pro menino ficar na mão de babá, dormindo e acordando no quarto de hotel, Júnior. Vai ser por pouco tempo, mãe. Ai, tem certeza, filho? Você já faz isso há tantos anos. Quem diria? Minha mãe querendo roubar um filho meu. Fala isso nem de brincadeira, Júnior. Tudo bem, eu deixo ele pra Brasília com você. Mas me promete uma coisa? O que você quiser, filho. Então levanta a mão e repete comigo. Lá vem você, Júnior. Vamos, dona Carminha. Eu juro solenemente... Eu juro solenemente... Que eu vou cuidar, educar e amar o meu neto Juliano. Que eu vou cuidar, educar e amar o meu neto Juliano. Exatamente como eu fiz com o meu filho Renato Manfredini, Júnior. Exatamente como eu fiz com o meu filho Renato Manfredini, Júnior. Obrigada, filho. Você é um menino de sorte, sabia, Juliano? Essa aqui é a melhor mãe do mundo. Para com isso, Júnior. Vamos lá, por favor? Bota ele aqui. Oi. Para cima. Lindão. Amei. Nossa, como eu queria... Eu queria um guri, né? Eu adoro um guri. Fiquei bem satisfeito da vida. Eu passei uma madrugada inteira ele falando. Ele estava muito excitado com a história toda. Eu tenho muito orgulho dele. Eu acho, assim, ele é um exemplo de pessoa, assim, conquista. Trabalho duro, sabe, persistência e... Ele achava que tinha vergonha dele, né? Ele não, ele tinha preocupação, né? Porque ter um pai encantor, famoso, bissexual, não é, assim, não é fácil. A Denise Bandeira levou-o lá para Vila Serena, lá no Rio de Janeiro. Ele fez um mês de desintoxicação. Preocupado com a imagem que passaria por seu filho, Renato finalmente aceitou a ajuda da família e dos amigos para se livrar do alcoolismo. Durante a internação, descobriu algo mais definitivo. Ele tinha contraído o vírus da AIDS. É aqui. Todo dia aqui deve ter cara de domingo. Renato, a vida vai melhorar. Será? Sossega, vai. Tem escolha aqui nesse lugar. Minha única opção é ficar sossegado. Vai ser bom para você. Para o Juliano também. Ei! Você falou como um pai de verdade? Eu sou um pai de verdade. É um cara forte também. Claro que eu sou. Ninguém me diz o que eu tenho que fazer, lembra? Ele odiava fazer o coitadinho, né? Era uma pessoa muito fortona, né? Muito marrenta para ser o coitadinho. Então ele falou, ah, não quero que as pessoas fiquem com peninha de mim e vou segurar essa onda, não quero que ninguém saiba. O diagnóstico e a decisão de que manteria a doença em segredo tornaram o Renato um homem recluso e solitário. Ele veio morar nesse prédio no bairro de Ipanema, onde só recebia os amigos mais íntimos. Música 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 É ciclotímico, né? Assim, ora, se tá bem, se cuida e tal, aí vem as recaídas e tal. A verdade é que as coisas se misturaram um pouco no momento que ele soube que ele era o portador do vírus HIV. Durante a gravação do 5, falava-se, comentava-se que isso poderia estar acontecendo. Acho que o disco é um pouco mais tenso, realmente. Boa noite. Então, vamos começar com o vento no litoral. É, com esse clima de tempestade tem a ver a gente cantar uma ventania. Dá um tempo, Bonfá. Hoje eu não tô pra brincadeira, sacou? Shows marcados, agendas, 20 mil pessoas ir pro show. E a única coisa a ser feita era tocar o barco pra frente. Nos últimos anos de vida, Renato Russo produziu como nunca. Sai de mim Que eu quero mais saber de você E se eu te quero já não me convence mais E agora já nem me incomoda Sai de mim Teve os 5, teve o Descobrimento do Brasil, teve o Stonewall, teve as músicas italianas. Então, se imagina, foi uma coisa. Fez 3 ou 4 discos nessa fase. Então, ele tava no esplendor, eu acho, nessa fase. Que ele soube, se deu conta e falou, quero viver. E começou a se cuidar. O rumo da carreira solo É um rumo que tem a ver com a fase em que ela realmente aconteceu. Ele era mudado por algo que nós não sabíamos na ocasião. Que ele sabia que tava doente. E isso mudou a reflexão dele. Mudou a maneira de encarar a vida. Eu descobri a música italiana por acaso. E eu fiquei muito surpreso porque As canções eram... A temática era muito parecida com a temática da Legião Urbana. E as músicas eram super melódicas, assim, encaixavam bem com a minha voz. Esse estilo assim, de cantar, né? Nel cuore strani amori che vanno e vengono Nei pensieri che li nascondono Storie vere che ci appartengono Ma si lasciano come noi Estrani amori Estrani amori Fragili Prigionieri Liberi Estrani amori Mentono nei guai Ma in realtà Siamo noi Quem conviveu com ele sabe que não se entregou. Não, não é. Ele foi com... Ele foi com o tratamento até onde pôde, né? Ele tava muito cansado da Legião. Muito cansado dessa... Dessa coisa de... Ai, Carme e Teresa, eu não aguento mais fazer show. Eu não quero mais fazer disco. Eu não consigo mais escrever letra. Eu tô cansado. Três meses antes de morrer, Renato voltou ao estúdio pra gravar o disco A Tempestade. Quando tudo está perdido Sempre existe um caminho Quando tudo está perdido Sempre existe uma luz Mas não me diga isso Hoje a tristeza não é passageira Hoje fiquei com febre a tarde inteira E quando chegar a noite Cada estrela aparecerá uma lágrima Vamos pegar do início De novo Por favor Quando tudo está perdido Sempre existe um caminho Basicamente todas as vozes daquele disco São de primeiro take Ele não quis fazer Não quis corrigir O que quer que fosse E ele me falou que ele não ia mais voltar no estúdio Que pra ele tava pronto E que agora era com o dado Que o dado tava finalizando Tava mixando Que ele não ia voltar mais lá Muito triste Trágico E você perceber que aquela pessoa tá indo embora Pra sempre E aquela pessoa justamente Tipo Assim A pessoa que traçou o seu rumo Digamos assim Que tem uma influência muito grande No que você faz E no que você é hoje O Renato realmente era A nossa gasolina E tocar o barco assim Era difícil E o pai dele veio pro Rio de Janeiro Pra acompanhá-lo E ficou morando na casa dele Eu acho que nos últimos dois meses E ele tava já muito abatido Eu já desconfiava Que ele tivesse Com uma doença E ficou me olhando Muito tempo Em silêncio Sabe quando você percebe Que a última vez Aí eu Beijei a testa dele E falei Eu te amo Aí ele olhou pra mim E não falou mais nada E as informações que vinham Da casa Não, ele tá bem Ele tá dormindo Tá isso, tá aquilo E aí um dia Eu e o Rafael Fomos lá E E aí eu vi Aí Não tava E essa mágoa Eu fiquei Eu não tava lá Na hora Que Júnior Foi embora Sei lá A gente fica pensando Em botar no colo Sabe Fazer Não deu E a pessoa vai embora E você Tinha um monte de coisa Pra falar pra ele Perguntar E foi Foi Se fosse só sentir saudade Mas tem sempre algo mais Seja como for É uma dor que dói no peito Pode rir agora Que estou sozinha As músicas de Renato Russo Sempre trataram de alguma maneira Da política da vida amorosa E da necessidade de amor Na vida pública São letras que falam De amor E honestidade Qualidades que o Brasil De hoje Não deve esquecer E qual é a tua música favorita? Perfeição Perfeição Venha Meu coração está com pressa Quando a esperança Está dispersa Só a verdade Me liberta Chega de maldade Nosso futuro Recomeça Venha Que o que vem É pretensão Depois de muito tempo Eu percebi A gente está aqui no palco Mas a verdadeira legião urbana São vocês Boa noite E até breve Que o que vem Vamos celebrar a estupidez humana A estupidez de todas as nações O meu país e sua coxa de assassinos, cobardes, estupradores e ladrões Vamos celebrar a estupidez do povo Nossa polícia e televisão Vamos celebrar nosso governo E nosso estado que não é nação Celebrar a juventude sem escola As crianças mortas Celebrar nossa desunião Vamos celebrar Eros, Itanatos, Persephone e Hades Vamos celebrar nossa tristeza Vamos celebrar nossa vaidade